Vamos falar sobre o que é real e o que não é tão real assim no filme Napoleão de 2023, dirigido por Ridley Scott com Vanessa Kirby e Joaquim Phoenix nos papéis principais. Antes de continuar, porém, algumas ressalvas muito importantes para você entender a ideia desse vídeo. Não pule. E se pular, não reclame nos comentários. E se reclamar nos comentários é porque você pulou. Esse quadro vem comparar o que acontece no filme com o que se passou na vida real, segundo a história oficial. O filme, bem interessante saber, baseia-se fortemente nas cartas de Napoleão para Josefine. Então concessões históricas são aceitas, pois o filme vem disso e as cartas de Napoleão são as cartas de Napoleão, é a versão dele daquela realidade. Existem muitas outras testemunhas e outros documentos que podem corroborar com essas cartas ou ampliar a percepção delas. Para além da ciência poética, ele deixa bem claro esse uso das cartas e isso a gente precisa ter em mente. deixar bem claro. Portanto, aqui é um exercício comparativo entre história oficial, rumores e sugestões com o que e como o filme mostrou. Para esse filme, além de outras pesquisas, eu usei dois livros. Napoleão, uma vida, de Vincent Cronin e Napoleão, o homem por trás do mito, do Adam Zamoysky. A título de curiosidade, eu indico mais o primeiro. Esse segundo é bem mais ou menos. Eu também pesquisei em algumas cartas trocadas entre Bonaparte e Josefine, mas isso aí é chato demais, não vale a pena ir atrás não. Porém, é importante dizer, tá? Vida é vida, filme é filme. Se filme fosse vida, se chamaria vida e não filme. Simples. É evidente que trata-se aqui de uma obra de ficção que visa contar e condensar ao máximo a vida de Napoleão em algumas poucas horas. Nem o filme vai ser melhor nem pior ao ser ou não precisamente histórico. Aqui é um vídeo mais informativo, não é uma crítica. Longe disso. A crítica, inclusive, tá aqui na descrição. Fiz o mesmo tipo de vídeo com o filme do Queen, Elvis, Coração Valente e também o filme do Oppenheimer, então dê uma olhada caso você se interesse, a playlist está aqui na descrição. Estamos combinados após esses avisos iniciais, pois então segura aí que lá vem papo e o papo é longo. Napoleão ia de frente pra batalha? Já foi salvo por um cavalo recebendo um tiro de canhão? Bom, no filme é mostrado algumas vezes que Napoleão vai para o meio da batalha. Em um Alterloo, por exemplo, quando as trocas estavam caindo, ele foi junto pra luta, se misturou com a cavalaria. No começo do filme, quando vão invadir um forte ainda na França, ele também parte em disparada, tanto que seu cavalo recebe um balaço de canhão e o salva, assim como outros exemplos que o filme vai montando ao longo da sua projeção. Vamos lá o que sabemos dos registros oficiais. Mas Napoleão Bonaparte, como comandante, geralmente não lutava na linha de frente como todo comandante. Perceba que eu disse geralmente porque havia uma mania de, quando a batalha já estava prestes a ser vencida, ou praticamente decretada, alguns generais e líderes desciam pra somar com as tropas, mas ainda de uma posição segura e muito bem guardado. Perder Napoleão seria perder um recurso político muito grande pra França, então dificilmente ele iria de peito aberto ali pros embates. Então isso é uma licença poética do filme das grandes. Sobre a primeira batalha, ainda na França, mostrada lá no filme, não há registro algum de Napoleão ter sido impedido por um cavalo de levar um balaço de canhão. Não há. Nem que ele invadiu a fortaleza e lutou bravamente apenas com a sua espada. Sobre a batalha de Waterloo, que é a grande batalha final, voltando aí pra questão dele ir ou não pra frente da batalha, é sabido e aceito, muito bem registrado, que ele comandou as suas forças de uma posição onde podia observar o campo de batalha como um todo e dar as suas ordens. Mas jamais que ele foi pro corpo a corpo de fato, arrancou a espada ali da bainha e enfrentou as pessoas de frente. Não! Ele era conhecido por sua habilidade de comando e estratégia, não por imprudência no campo de batalha. E ir bater de frente, logo um general, ainda mais com a pecha de imperador, é o auge da imprudência. Seria o auge da imprudência, coisa que não existiu. Mais vale um comandante do alto do que se fingindo de soldado. A representação de Napoleão liderando diretamente as tropas em combate seria, e sim como eu disse, uma dramatização e não reflete a realidade da maioria das batalhas que ele comandou, incluindo Waterloo. A batalha de Austerlitz foi na neve? Napoleão usou canhões pra quebrar o gelo e afundar soldados inimigos? O filme retrata de um modo espetacular a famosa batalha de Austerlitz. Austerlitz, famosa e muito importante pras ambições de Bonaparte, que tava ali galgando seu espaço. Vamos lá destrinchar a batalha e entender o que é ficção e o que é verdade aceita, porque o filme tem as duas coisas, tá um pé em outro, digamos assim. Austerlitz também é conhecido como a Batalha dos Três Imperadores. Apesar do filme enfatizar os tiros nos lagos congelados, isso serve muito pra tons dramáticos e estéticos. Mas esse não foi o fator decisivo e eu diria que o fator que mais chama a atenção da batalha sequer foi mencionado, porque o que chama a atenção é a grande desvantagem em números que Napoleão tinha que contornar, e o fator decisivo da batalha foi a névoa que ajudou Napoleão a encobrir os canhões, encobrir também a cavalaria e alguns ataques surpresas. Mas ainda assim, existiu sim o ataque aos lagos congelados. Em 2 de dezembro de 1805, a batalha é uma das mais famosas porque define muito o Napoleão oficial que ganhará a história. Essa batalha é famosa por sua complexa estratégia e pelo uso inovador do terreno e das condições climáticas por parte do líder francês. É aquela ideia lançada lá em Musashi, saiba onde está o sol e o seu ataque não precisará ser tão forte assim. Nesse caso, saiba onde estará a neve, né? É isso? A névoa. Até porque a batalha não ocorreu na neve, mas sim em condições de terreno e clima frio. O cenário de Austerlitz incluía colinas, planícies e alguns apanhados de água como o lago Satishan. Perceba, não ocorreu na neve porque não daria pra ocorrer na neve. A neve fica alta naquela região, então as pessoas sequer conseguiriam andar. Então vamos lá. A neblina da manhã, como eu disse, desempenhou um papel crucial porque permitiu que Napoleão ocultasse os seus movimentos e a posição de suas tropas, permitindo que ele tanto flanqueasse as tropas inimigas, como guiasse-as pra onde ele precisava que elas ficassem. O filme mostra isso, né? Ele encobrindo os canhões, escolhendo lugares na floresta, na vegetação pra esconder parte da infantaria, da cavalaria também. Então tem verdade no lance dos canhões sendo usados pra quebrar o gelo e afundar os soldados inimigos. Porque uma das manobras estratégicas dos franceses foi a retirada deliberada de algumas de suas forças, o que fez com que austríacos e russos fossem pra uma posição vulnerável, privilegiada pra eles a princípio, mas vulnerável porque eles ficaram em cima de lagos congelados. Quando as forças inimigas estavam em cima do gelo, a artilharia francesa disparou contra eles, quebrando em alguns pedaços essa plataforma congelada e causando a queda de muitos soldados inimigos nas águas geladas. Porém, dizem que isso é requintes de crueldade, porque a guerra, no caso a batalha, já estava ganha. Mas assim, convenhamos, pra fins de cinema Ridley Scott mandou muito bem nesse momento. Muito bem mesmo. Napoleão quebrou o nariz da esfinge? Houve luta aos pés das pirâmides do Egito? Soldados franceses atiraram nas pirâmides pra intimidar as tropas inimigas? Não houve batalha dado o susto desses egípcios? Aqui vamos com muita calma, tá? Muita calma. O corte pro cinema do filme não mostrou os soldados franceses atirando no nariz da esfinge, mas no trailer tem essa cena. A retirada foi acertada porque os franceses não foram responsáveis por quebrar o nariz da esfinge de Gizé. Mas ao mesmo tempo não quer dizer que eles não praticaram um tiro ao alvo por ali. Há relatos que sim. Mas o dano ao nariz da esfinge ocorreu muito antes da chegada de Napoleão ao Egito, que foi em 1798. Tem registros do começo de 1700, onde a esfinge já não tinha o nariz. Agora, quem quebrou esse nariz? Isso ainda é alvo de debate e eu deixo aqui a dica do canal Estranha História. O link tá no primeiro comentário aqui embaixo do vídeo. E há várias nele, né? Nesse vídeo, várias teorias e vários relatos históricos sobre como o nariz foi danificado, mas nenhum deles envolve Napoleão ou a sua campanha ali pelo Egito. O filme mostra Napoleão atirando nas pirâmides e amedrontando o inimigo. Não há evidências históricas confiáveis de que Napoleão ou suas tropas tenham atirado nas pirâmides de Gizé. Esta é outra lenda que surgiu ao longo dos anos. As pirâmides, que são muito mais antigas que a campanha de Napoleão, não mostram sequer marcas de balas ou danos que possam ser atribuídos a tiros, menos ainda a das tropas francesas. Porém, sim, houve uma batalha relativamente próxima das pirâmides, mas não aos pés e tão perto como o filme mostra. A batalha das pirâmides, ocorrida em 21 de julho de 1798, foi uma das principais batalhas da campanha egípcia de Napoleão. Napoleão usou as pirâmides como um ponto de referência e um marcador geográfico para suas comunicações, mas a batalha em si não ocorreu diretamente no local. A batalha ocorreu perto da aldeia de Mbabe. É, do outro lado do Nilo vindo do Cairo, mas foi nomeada por Napoleão em homenagem à grande pirâmide de Gisé, como a Batalha das Pirâmides. A pirâmide de Gisé dessa posição é visível a quase 15 quilômetros de distância, então está bem distante do que o filme colocou ali em tela. Esse trecho do filme enfatiza bastante que Napoleão está escrevendo o tempo todo para Josefine. Então isso é mais fruto do que ele queria dizer para ela do que o contrário, do que a realidade. Até porque as tropas inimigas exerceram sim resistência. A história de Napoleão é uma, a história oficial é outra e a história que a arte conta é outra também. Tanto que trago um adendo bem legal para se conectar com esse ponto aqui do vídeo. No quadro oficial, a Batalha das Pirâmides é mostrada em um embate. Tem todos os elementos, porque é uma montagem, mas tem as tropas de Napoleão em uma formação quadrilátera, mantendo a sua cavalaria ao centro e a sua infantaria ao redor, e se defendendo contra a cavalaria adversária. Então, houve embate sim contra os egípcios. Os egípcios exerceram sim alguma resistência. E quem prestar atenção ao filme vai ver que isso é mostrado em uma batalha contra Napoleão, esse lance da formação quadrilátera. Mas não é mostrado como ele, nessa batalha, foi um dos precursores dessa tática. E eu acho que é uma grande oportunidade perdida, porque foi na Batalha das Pirâmides que Napoleão começava a usar a tática de defesa em quadrado, e a escolha do filme não mostrar nada da batalha exclui totalmente algo que poderia ser muito útil para a gente entender como, em Walter Lue, Napoleão foi vencido por si mesmo, desde a origem do confronto até as táticas usadas pelas tropas lideradas pelos ingleses. Vamos lá para o momento, Léo Dias. Josefine traía Napoleão? É verdade que eles trocavam cartas? Josefine não conseguia engravidar? O filme se baseia, em grande parte, nas cartas trocadas entre Napoleão e Josefine, já falei sobre isso, e tais cartas, de fato, não só existiram como existem, e estão largamente publicadas. É uma excelente fonte histórica, mas, para que se entenda, como eu disse, é uma fonte histórica muito pessoal e deve ser sempre confrontada com outros registros. Napoleão fala o que quiser nas cartas dele para Josefine, e Josefine fala o que quiser para Napoleão, fora as possíveis supostas, quem sabe, adulterações que os documentos podem ter recebido depois que ficaram perdidos por um tempo. Conforme o filme conta, após a morte de Josefine e Napoleão, muitos de seus pertences pessoais, incluindo suas cartas íntimas, acabaram dispersos. Em alguns casos, esses itens foram vendidos por pessoas que tiveram acesso a eles, incluindo criados e outros funcionários. Então é bem interessante ter isso em mente. E tem um rumor de que a filha de Josefine ficou com as cartas, guardou por um tempo e também vendeu para fazer um pouco de grana. O filme flerta com isso quando diz que, ó, as cartas não estão aqui, um criado pegou e saiu com elas. Mas isso é rumor, então não vamos se abraçar isso. A correspondência entre Napoleão e Josefine é famosa por seu conteúdo muito apaixonado e, às vezes, intensamente emocional. Eu li algumas e é extremamente entediante. Essas cartas oferecem, sim, uma visão íntima da vida pessoal de Napoleão, revelando um lado de que afasta muito, que contrasta fortemente com a sua persona pública como líder militar, político, intocável e etc. Eles se comunicavam regularmente por meio delas, são muitas cartas, especialmente quando Napoleão estava em campanha militar longe de Paris. E é por isso que o filme gasta tempo mostrando uma certa infantilidade de Napoleão, porque isso acontece nas cartas, não só nas cartas, mas num dos livros que eu indiquei aqui, depois que você lê, né, é por trás do mito. É difícil você aceitar o Napoleão como esse general, o torrão e etc. Sobretudo com relação a sexo, bem como ele era dominado pelos seus desejos. É bem diferente do taciturno general que os livros de história costumam contar. As cartas variam em tom e conteúdo, abrangendo desde expressões de amor profundo, até frustrações com o casamento, com o filho que não nascia e, de vez em quando, algumas preocupações militares. Mas poucas preocupações militares, eu diria. Essas cartas também mostram a evolução do relacionamento deles ao longo do tempo, incluindo períodos de tensão e de reconciliação. As cartas são consideradas autênticas e são usadas por historiadores para entender melhor tanto a personalidade de Napoleão quanto o contexto histórico do seu reinado. Elas são fontes primárias valiosas para estudo da história e também para estudo das tradições, conforme aponta o livro de Eric Hobsbaw, A Invenção das Tradições. Agora, para os fofoqueiros que estão esperando esse momento afinco, o relacionamento entre os dois era de muita traição. De ambos os lados, Josefine teve casos amorosos conhecidos, especialmente nos primeiros anos de seu casamento, e Napoleão também teve vários casos extraconjugais. O filme é um tanto quanto misógino nesse ponto, porque pesa muito para Josefine, muito além do que faz com Napoleão. Talvez por ele ser os olhos da história ou talvez por retratar aquela sociedade. Ok, mas é misógino. Sobre a questão de fertilidade, tem um momento rápido, mas muito importante no filme. De fato, a Josefine não engravidou de Napoleão, mas os motivos ainda estão em aberto. Ela já era mãe, inclusive, então aparentemente nada de saúde estava impedindo essa gravidez. Porém, na prisão, algo pode ter acontecido, mas não há relatos oficiais. Não há relatos oficiais. E como eu disse, o filme tem um momentinho que flerta com isso. Em um dado momento, ela fala para Napoleão que seu passado é problemático e pergunta se precisa falar sobre isso com ele. Ele disse que não, daí inicia um relacionamento mais íntimo. O que é isso que Josefine não pode falar? Pois bem, talvez seja a resposta do provável motivo dela não engravidar mais. Porém, nunca saberemos e o filme deixou no ar de maneira muito esperta, eu diria. O casal se divorcia em 1810 e a razão oficial e mais aceita para o divórcio foi sim a falta de um herdeiro, como o filme bem mostra. É verdade que Napoleão precisava de um herdeiro para solidificar seu império. E é verdade que Josefine não conseguia conceber um filho com ele. Apesar do divórcio, Napoleão continuou a prover para Josefine e manteve uma relação amigável com ela. O filme também aborda isso. Existem, inclusive, registros oficiais do divórcio e é muito parecido com o que Josefine lê numa cena bem tensa do filme quando Napoleão a agride, no caso, fisicamente. O divórcio foi formalizado em um acordo legal, que incluiu disposições para o sustento dela e suas filhas, e esses documentos são parte de registros históricos. Aproveitando o momento da família, os filhos de Napoleão, que o filme deixa muito assim por cima, não traz muito. Vou fazer um breve resumo, tá? Napoleão II, Napoleão Francisco José Carlos Bonaparte, era filho dele com a sua segunda esposa, filho legítimo, é a Maria Luisa da Áustria. O filme mostra isso bem direitinho. Ele nasceu em 1810 e recebeu o título de rei de Roma. Após a derrota e a abdicação de Napoleão, Napoleão II foi levado para a Áustria com a sua mãe e renomeado como Duque de Reistat. Ele nunca governou a França. Napoleão II morreu jovem, aos 21 anos, em 1832, provavelmente de tuberculose. Mas tem outros filhos. Charles Leon, filho de Napoleão com Eleonor de Noël, foi reconhecido por Napoleão e recebeu educação e títulos. Ele teve uma carreira militar e política relativamente discreta, morrendo em 1881. A condessa Alexandrine von Demarck, ela é filha de Napoleão com a sua amante polonesa, a Maria Valesca, e Alexandrine viveu a maior parte de sua vida na Polônia e na França, mantendo uma posição respeitável na sociedade. Ela morreu em 1868, que tem outros filhos ilegítimos. Existem aí reivindicações de mais filhos que o Cátria e o Gugu junto, mas muitas dessas são menos documentadas e bem difíceis de verificar. Mas dada a fama, duvido que elas não sejam reais. Para que a monarquia voltasse, é verdade que Napoleão deu um golpe junto com suas tropas? É verdade que o diretório foi desfeito com os membros sendo obrigados a assinar a renúncia? Sim, nisso o filme é perfeito. E é verdade que Napoleão Bonaparte desempenhou um papel crucial em um golpe que levou ao fim do diretório e a sua ascensão ao poder da França, marcando o início do consulado e, eventualmente, do império napoleônico. Esse golpe é conhecido como o Golpe de 18 de Brumário, ocorrido em 9 de novembro de 1799. 18 de Brumário, segundo o calendário revolucionário francês. E sei todo mundo, rapaz, já ouviu falar desse 18 de Brumário. Tá aí, cara. No segundo dia do golpe, mais precisamente, dia 19 de Brumário, 10 de novembro de 1799, Napoleão entrou no Conselho dos 500, a Câmara Baixa do Parlamento Francês, que fica, ou ficava, melhor dizendo, no Palácio de Saint-Claude, nos arredores de Paris, não era bem no centro de Paris, com a intenção de justificar suas ações e obter aprovação legal para a transferência de poder para ele. Só que a situação rapidamente se deteriorou, virou uma confusão, Napoleão foi recebido com hostilidade, com caos. Alguns membros do Conselho o acusaram de traição, fato, mas, enfim, e houve uma explosão gigante de raiva dos membros. A situação tornou-se caótica. Napoleão foi fisicamente ameaçado e até atacado. Teve que fugir. Ele foi efetivamente resgatado da situação pelos seus aliados, incluindo seu irmão Lucien Bonaparte, que era o presidente do Conselho dos 500. Ele também fugiu. O filme mostra isso, né? Ele conseguiram, os dois, sair do prédio em meio à confusão e, pouco depois, Napoleão retorna para o prédio com as tropas leais, que dispersaram o Conselho dos 500 e, efetivamente, encerraram a resistência parlamentar ao golpe, como mostra muito bem aqui o filme. Na verdade, do ponto de vista político, é uma das melhores coisas do filme. Pena que é muito rápido. Eu gosto de quadro, né? Tô falando dos quadros? Tem também um quadro que retrata esse momento. O quadro O Golpe de 18 Brumário, de François Bouchot, é dessas obras que enaltecem Napoleão e fazem muita propaganda dele. O quadro mostra o Napoleão acuado, mas no centro da situação, como se estivesse sendo atacado por animais selvagens. Como é comum na arte histórica, o pintor pode ter idealizado ou alterado certos aspectos para enfatizar a importância de Napoleão Bonaparte, inclusive, a pedido dele, que é colocado centralmente naquela composição. Mas é importante focar na captura do clima geral de tensão. Isso daí é talvez uma das melhores coisas dessa obra e também na importância daquele momento. Nisso, a obra também é muito importante, é muito interessante de ser observada para entender aquele contexto. Napoleão se auto-coroou e depois coroou a sua esposa. O pintor do famoso quadro A Coroação de Napoleão estava lá presente e a cerimônia foi igual ao quadro? Não para um monte de coisa, mas sim para outras. O filme mostra Napoleão ascendendo a imperador com a volta da monarquia na França. O detalhe é que na coroação ele toma a coroa das mãos da igreja e se coroa, assim como também coroa Josefine, a sua então esposa. Quem prestou atenção nas aulas de história sabe que isso tanto é verdade quanto é simbolicamente muito forte. A auto-coroação de Napoleão demonstrava que seu poder derivava não da igreja ou da tradição, mas de suas próprias conquistas e da vontade do povo francês. Não que isso fosse verdade, mas era o que ele queria demonstrar. E por que ele tinha que demonstrar isso? Porque a vontade do povo francês já havia sido usada para depor a outra monarquia e para definir a primeira república francesa. Então só uma monarquia também supostamente aprovada pelo povo é que seria a mais válida. Napoleão nem se importava tanto com política sim, mas calma, para entender isso. Ele se importava sim, mas não tanto dessa maneira super ardilosa. Ele era o general certo que estava sendo laureado e que por isso outros políticos, inclusive seu irmão, foi utilizando ele, foi colocando ele ali nos caminhos. Napoleão, em um dado momento, no filme, mostra uma turma reclamando da república e querendo a volta da monarquia. Napoleão passa por dentro desse protesto aí, como quem passa por dentro de nada, de um lava-jato. Então não é que ele tinha todo esse apreço e estava pensando meticulosamente as coisas. Não, ele era uma figura que foi perfeita para a situação ali. Napoleão tinha aprovação de parte do povo, só que o mais importante era a aprovação que ele tinha das tropas e de alguns políticos, como o filme mostra nesse caso muito bem. Esse segmento do filme de Ridley Scott é perfeito, porém muito apressado. E sim, ele coroou a própria esposa, a Josefine, que é o que mostra a famosa pintura de Jacques Louis David, a coroação de Napoleão. O filme mostra um artista captando e já pintando ali o momento da coroação. Ele está vendo o quadro da coroação como um todo, está vendo tudo muito de frente, tudo está muito pousado ali e ele vai pegando os acontecimentos em rabiscos. E aqui a verdade é em partes, vamos com calma para entender. Napoleão foi coroado em 1804, mas a pintura só foi concluída em 1807. Isso não quer dizer que não tivesse pessoas lá fazendo rabiscos, porque a coroação de Napoleão, o nome oficial do quadro, que está no Louvre, é de Jacques Louis David, como eu falei, que não tem registros de ter estado in loco em Notre Dame no dia da coroação. Em vez disso, ele trabalhou a partir de seu estúdio, do seu ateliê, e Napoleão encomendou a pintura a David, que era o pintor oficial do regime, para comemorar a ocasião. Essa cena tem verdade porque, de fato, o David teve acesso a esboços que foram feitos por outros artistas durante a cerimônia, e também há descrições detalhadas do evento em texto, bem como realizou estudos minuciosos dos indivíduos e entrevistou os indivíduos presentes para garantir a precisão dos retratos. Fora tudo isso, ainda teve o próprio Napoleão dizendo como as coisas deveriam ser ou deixar de ser. Aqui é importante, entenda que a pintura não é fiel ao momento. Por exemplo, nela, na pintura, a gente vê a mãe de Napoleão, mas nessa época eles estavam brigados e ela nem esteve lá. Todo mundo importante é colocado de um lado da catedral. Mas como não é uma foto, a pintura montou e organizou essas pessoas a bel prazer. E aí o Napoleão foi colocando, não, bota fulaninha perto de mim que eu gosto dele. Não, tira, fulano bota lá no canto quase saindo. O filme faz parecer que a parte de baixo do plano não tem ninguém, né? Apesar apenas ali os artistas registrando o que é completamente impossível, dada a magnitude do evento e mais ainda do local do evento. David fez vários ajustes pra melhor servir a narrativa e a simbologia desejadas por Napoleão que, como eu disse, ficava de flanelinha de artista. Tanto que a cena seguinte é justamente Napoleão, a coroa e um modelo posando no possível ateliê de Jacques-Louis David. Como eu disse, a monumental pintura de quase 10 metros de largura não só é um clássico da documentação oficial de um evento histórico, como também serve como uma peça de propaganda, enfatizando a legitimidade e a grandiosidade do regime que Napoleão iria impor dali em diante. Falo novamente, a pintura está hoje no Louvre. Menos disputado do que Monalisa, inclusive. E bem mais interessante. É verdade que Napoleão chegou a Moscou e não tinha absolutamente nada e ninguém por lá? Sim, é verdade demais. Napoleão liderava o Grande Armée, né? O Grande Armée, ou o Grande Exército em francês, foi o nome dado ao exército imperial francês sob o comando direto de Napoleão Bonaparte durante as guerras napoleônicas. Em seu auge, durante a invasão da Rússia em 1812, contava com cerca de 600 mil homens. O exército era composto não apenas por franceses, mas também por soldados de vários países aliados ou subjugados, incluindo alemães, italianos, poloneses e tantos outros. Por isso, a derrota na Rússia é, dentre outros motivos, tão acachapante. Porque tinha muita, muita gente. Quando Napoleão Bonaparte e seu Grande Armée chegaram a Moscou em 14 de setembro de 1812, durante a invasão francesa da Rússia, encontraram a cidade em frangalhos, quase deserta e, em grande parte, abandonada. Esse evento foi um ponto de virada crucial na campanha russa de Napoleão e teve várias implicações, como o filme mostra muito bem. Grande parte da população de Moscou havia fugido da cidade, seguindo a tática de terra arrasada empregada pelos russos, não só nesse caso, mas em outros casos também. Isso significava que não apenas a cidade estava largamente desabitada, mas também saqueada. Itens e recursos essenciais, como alimentos e suprimentos, estavam escassos. Pouco depois da chegada das tropas francesas, incêndios começaram a aparecer pela cidade, como o filme mostra após Napoleão acordar assustado. Esses incêndios, que duraram vários dias, destruíram grande parte de Moscou. Há debates históricos sobre a origem desses incêndios, se foram iniciados por russos como parte da tática de guerra arrasada ou se foram acidentais ou causados por soldados franceses. Não há concordância entre historiadores, mas, independentemente de sua origem, os incêndios exacerbaram a situação já difícil para as forças de Napoleão. E aqui eu trago um detalhe importantíssimo para entender o filme. No final do filme, Napoleão pergunta para duas jovens qual é a capital da Rússia. Elas falam São Petersburgo e ele fala, não, não, qual era a capital antes? Moscou, o que aconteceu com ela? Foi queimada. Quem queimou? Aí ele fala, eu queimei. Eu quem fiz isso. Mas não foi. O filme mostra que é uma mentira que Napoleão está contando no final. Ao mesmo momento, ele está escrevendo cartas. Ou seja, é uma maneira do filme, que abraçou as cartas, isto é, as mentiras de Napoleão, também dizer que ele sabe o que é mentira. A chegada a uma Moscou abandonada e em chamas foi um duro golpe para Napoleão. Ele esperava usar a captura de Moscou como uma alavanca para forçar o Kizar Alexandre I a negociar. No entanto, a ausência de uma população significativa e a destruição da cidade tornara isso impossível. Após várias semanas em Moscou, Napoleão se viu forçado a ordenar uma retirada que se tornou uma das mais desastrosas da história. Pena que o filme mostra isso apenas como uma passagem de tempo. É muito pouco, porque a retirada das tropas napoleônicas foram tão brutas, tão cruéis quanto a entrada de Napoleão ali na Rússia. O grande armê sofreu enormemente nas mãos do inverno rigoroso, da fome, das doenças e dos ataques constantes de forças russas, numa tática um pouco mais de guerrilha. Infelizmente, isso é também mostrado, apenas pontualmente. A cavalaria de Napoleão é parcialmente vencida por uma formação quadrada da infantaria liderada pelos ingleses? Sim, essa retratação histórica da Batalha de Walter Lue é perfeita. Inclusive, dá pra ver um pouco do que foi a confusão de Walter Lue pelo quadro maravilhoso de mesmo nome, o quadro de William Sedler, que encontra-se no Rijka Museum lá em Amsterdã. Olha só o tamanho do quadro. Esse daí sou eu de cabelo na foto e atrás o quadro imenso. Maravilhoso, né? Pois bem, em Walter Lue, as tropas aliadas, particularmente os britânicos, sob o comando do duque de Wellington, usaram efetivamente essa formação para resistir aos ataques da cavalaria francesa. Isto é, a César que é de César, usa Napoleão contra Napoleão. Dá pra ver no canto direito do quadro. A formação em quadrado consistia em forçar os soldados de infantaria em um grande quadrado compacto, com soldados nas laterais, preparados tanto para atirar, como também para rapidamente se posicionar com as armas já recarregadas. Essa formação permitia a defesa em todas as direções e era muito difícil a cavalaria penetrar. Se entrasse, esquece. Morria soldado, morria cavalo, morria era tudo. O negócio era brutal. Como já havia adiantado, Napoleão usou formações em quadrado, especialmente quando enfrentava ameaças de cavalaria inimiga. A famosa pintura A Batalha das Pirâmides, de Louis Francois, ilustra as tropas napoleônicas em uma formação similar durante a campanha do Egito. No entanto, em Waterloo, a eficácia da formação em quadrado foi mais notável do lado das forças aliadas contra a cavalaria francesa. Há quem diga que a imprudência de Napoleão está aí de atacar uma tática que ele conhecia muito bem, uma defesa que ele sabia que não iria vencer. O filme coloca isso na conta da amargura do imperador, que voltava depois de ter sido deposto, por conta da morte da sua esposa por difteria. Então, essa dor da morte da esposa ele meio que largou, digamos assim. O filme também mostra isso, a morte dela. Por outro lado, o filme conecta isso com a chateação de Napoleão ao chegar na Rússia e ter encontrado o imperador fujão, isto é, ele iria perder, mas ele não iria recuar. Em um dado momento ele diz, esses covardes, vem e fica fugindo, não sei o que e etc. O Duque até fala sobre isso, pedindo paciência para suas tropas e questionando como ele, Napoleão, iria reagir a um ataque de frente. Mas não é possível colocar só esses dois pontos na conta como o filme faz. A Batalha de Waterloo foi muito complexa, envolveu várias manobras e enfrentamentos bem diferentes, em cenários muito complexos. Napoleão não teve a pressa que queria ter, não conseguiu impor o ritmo nas primeiras batalhas que queria impor e outra, o clima atrapalhou bastante. Em um dado momento, as tropas napoleônicas estavam sim em vantagem nessa primeira batalha. Por isso, o filme até mostra a agonia do Duque de Wellington para a chegada de aliados. A imprudência, porém, não é uma característica comumente atribuída a Napoleão nessa batalha, mas sim um conjunto de circunstâncias totalmente desfavoráveis. Atrasos, cansaço das tropas que já vinham marchando há algum tempo, lembrando, noutras batalhas, Napoleão é paciente e pede sempre que suas tropas descansem, aqui não, estão todos em farrapos, inclusive Napoleão está com o uniforme bem sujo, então demonstra que havia ali um cansaço, e fora isso tem as condições do terreno devido ao clima chuvoso. Muita lama, diferente do gramado bonito que o filme mostra, bem verdinho ali, mas principalmente tem a chegada tardia do exército prussiano sob o comando de Blücher. E isso ajudou a virar o jogo de surpresa de uma maneira que Napoleão costumava fazer muitas vezes, como a gente viu, inclusive, numa das primeiras batalhas mostradas aqui no filme. Fora tudo isso, a tremenda vantagem numérica dos aliados. Apesar de ter vencido algumas batalhas com desvantagem numérica, mas as grandes batalhas gigantes ele venceu com vantagem. É verdade que Napoleão foi pra Elba, a ilha de Elba, e depois voltou? No caminho ele fez o exército francês se juntar a ele e deixar o posto que eles estavam ocupando? Isso é verdade também, mas também a gente vai com calma por aqui, tá? Napoleão Bonaparte foi exilado na ilha de Elba e depois retornou à França, evento que levou a um impressionante reagrupamento das forças francesas a seu favor. Esse período da história é conhecido como os 100 dias de Napoleão, ou seja, ele governou por 100 dias e caiu em Waterloo. Após sua abdicação em abril de 1814, devido às várias derrotas militares e também à pressão política, Napoleão foi exilado pra ilha de Elba, um pequeno território no mar Mediterrâneo, afastado, mas aparentemente não tanto. Lá ele recebeu soberania sobre a ilha e manteve uma pequena guarda pessoal. Em fevereiro de 1815, após cerca de 300 dias em Elba, Napoleão fugiu e retornou à França. O filme é extremamente apressado nisso também, mas ele desembarcou perto do Golfo de Rouen, em Cote d'Azur, e começou a sua jornada ao norte da França. Durante sua marcha de volta pra Paris, Napoleão conseguiu um feito bem notável. Ele avançou com um pequeno contingente, mas o seu carisma e a sua reputação iam mudando aqueles que estavam pelo caminho. O fato é que soldado gosta de batalha, e parece que isso estava em falta. Então sim, teve o carisma do Napoleão, mas voltar a batalhar pros soldados era algo que eles queriam. Isso e dinheiro. Ao invés de enfrentar a resistência, Napoleão conseguiu convencer vários soldados enviados para detê-lo, e acabaram se juntando a ele. Mas não todos, porque houve embates, sim. Houve uma certa guerra interna, uma certa disputa interna no exército napoleônico. Diferente do que o filme mostra. Tem até uma frase atribuída a Napoleão nesse momento, né? Se algum de vocês quiser atirar em seu imperador, aqui estou. Bom, essa é uma frase atribuída, ele não disse isso, pelo menos não oficialmente, e o filme inteligentemente mostra uma representação dessa frase, com ele indo de peito aberto, mostrando o coração pros soldados, que estavam com as suas armas apontadas pra ele. Depois disso, ao chegar a Paris em março de 1815, Napoleão foi recebido como herói por muitos, e também pelo povo, e rapidamente retomou o controle do governo francês, iniciando o período conhecido como os 100 dias de Napoleão. Essa fase de seu governo terminou com a derrota na Batalha de Waterloo, e após essa derrota, Napoleão abdicou novamente, e foi exilado pra ilha remota de Santa Helena do Atlântico Sul, onde permaneceu até a sua morte em 1821. Outro detalhe, Napoleão falava inglês? Napoleão falava francês? Napoleão falava italiano? Qual o idioma do Napoleão? Bom, segundo Ridley Scott, Napoleão falava inglês. Mas Napoleão é corso, e ele falava corso. Depois ele estudou italiano, e aí ele falava corso e italiano, né? A ilha de Córcegas fica por ali. França, Itália, fica por ali. Ele falava, na verdade, um proto-italiano, que é um italiano pré-italiano que a gente conhece hoje. Mas enfim, falava italiano. Depois ele estudou francês, se tornou fluente em francês, e foi o idioma que ele mais falou, até por conta da sua ascensão na França. Porém, o sotaque dele chamava atenção, e era sempre alvo de chacota. O filme não fala sobre isso, porque talvez chamaria atenção pro fato de que, nesse filme, Napoleão tá falando inglês. Vai que ele falava inglês também, né? Que custava botar ele pra falar francês? Napoleão morreu de quê? Aqui é uma pergunta que o filme deixa em aberto, mas dá algumas pistas da sua sugestão. Antes de tombar pro lado na última cena, é mostrado Napoleão bebendo um líquido, como se aquele líquido tivesse uma influência na sua morte. A verdade é que muitos queriam Napoleão morto desde o primeiro exílio, e conforme um diálogo anterior, é dito que não deveriam ter deixado esse cara vivo. Então, talvez possa ser envenenamento uma das causas de sua morte. Mas não um envenenamento proposital. A causa da sua morte oficial, conforme declarado pelo seu médico pessoal, foi um câncer no estômago. Esta é a explicação mais comumente aceita e é apoiada por registros históricos, incluindo os sintomas que Napoleão já vinha apresentando nos últimos anos de sua vida, que são consistentes com os de câncer gástrico. Além disso, há um histórico familiar de câncer no estômago, porque o seu pai morreu de uma doença bem semelhante. Mas, uma teoria popular e muito controversa, sugere que Napoleão pode ter sido envenenado com acênico. Análises do cabelo de Napoleão, realizadas muitos anos após sua morte, revelaram altos níveis de acênico. No entanto, os níveis encontrados desse elemento poderiam também ser atribuídos à exposição ambiental ou até a conservantes comuns na época. As condições em Santa Helena eram duras, eram rochedo, e não eram tão ideais assim para a saúde, bom que se diga. Alguns sugerem que o clima úmido e o ambiente insalubre da ilha podem ter contribuído para a deterioração da sua saúde. O oficial é que ele morreu de câncer no estômago. O filme quis deixar em aberto para aparecer pouco mais do que a história oficial. Essa é a verdade. Mas, para tons artísticos, ficou interessante. O que eu gosto da cena final, porém, é como Napoleão interage com duas meninas que estão brincando de brigar de espadas. Eu gosto dessa licença poética porque refere-se ao legado de um general. Muitos morreram em suas mãos e nada ou muito pouco se resolveu. Ou seja, as próximas gerações continuarão brigando. Ainda mais, agora que está introjetado o amor pela guerra e pela aniquilação do inimigo. É isso, gente. Gostaram do vídeo? Vídeo longo, né? Mas foi útil para vocês? Então, me conta aqui nos comentários e também compartilhe esse vídeo para pessoas que você acha que vai gostar. Aqui no canal tem outros vídeos nessa pegada. Tem o vídeo do Oppenheimer, o filme do Queen, tem o do Elvis e também tem o do Coração Valente. Enfim, dê uma olhada neles e divirta-se. Eu peço também o seu like porque me ajuda demais. Peço que se inscreva no canal para mais conteúdos e também que dê uma olhada na descrição porque tem link para os meus livros. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.